A gente volta, fique aí com a banda Anonimato e a música Mundo Obscuro. Tchau. Tchau. Existem mundos estranhos, dos quais não tomamos parte. São mundos indefinidos, porém imaginados. Quem sabe corpos vagando em lugares indeterminados. Um choque de gerações, talvez mortos e conformados. Será que estamos caminhando para este mundo obscuro? Onde tudo é desconhecido, um mistério inesperado. Estourados designados a seguir o nosso caminho. Embora não sabemos qual, chegaremos ao nosso destino.